Muito bom. E nós falando isso, nós queremos ouvir vocês cantando um pouco aí pra nós. Tudo bem, vamos nessa. Você quer ouvir também, né? É lógico, com certeza. Essa música é nossa, se chama Onde Estiver, composição do nosso amigo Douglas. Olha que maravilha, então vamos ouvir. Vamos nessa. É a banda Delta Zero, é rock, gente. Pra vocês aí que estão em casa aí, não deixem de assistir. Presta atenção aí nessa música gostosa dos meninos aí, viu? Vamos lá? Abra os olhos e escolha o seu caminho. Pois tudo tem um só destino Que você possa seguir, que você possa prosseguir. Me espere e onde estiver, eu vou te encontrar. Se a vida insiste em dizer que eu fui feito pra você, isso eu vou cumprir o Deus. O ódio e o rancor, tudo em uma só dor. Mas isso tudo não tem nenhum valor. Mas isso tudo não tem nenhum valor. Se a vida insiste em dizer que eu fui feito pra você, isso eu não vou cumprir o Deus. Me espere e onde estiver, eu vou te encontrar. Me espere e onde estiver, eu vou te encontrar. Se a vida insiste em dizer que eu fui feito pra você, isso eu vou cumprir o Deus. Me espere e onde estiver, eu vou te encontrar. Muito bom, gente. Olha que maravilha essa banda. Vocês que estão em casa aí, se estão assistindo, gente, é muito bom. E aproveitando aqui, eles têm mais uma música aí pra mostrar pra nós. Vamos lá, meninos. Só pra lembrar, quem quiser saber um pouco mais da Delta Zero, é só procurar no Facebook, Banda Delta Zero. A gente tem alguns vídeos no YouTube também, quem quiser assistir. E o nosso telefone de contato é o 2551-6652, tudo bem? Muito bom. Então vamos lá, banda canta pra nós aí. Delta Zero, canta pra nós. Essa é a nossa, chama algo que me traga você. É composição de vocês mesmo? Também. Então vamos lá, gente. Pra vocês, Isabela. Deixa lá dos JS. Ai, tem alguns anos. Que, assim, esse período é pra você. M Por que é tão bom ter você aqui? Doidinha chata! Me pergunto às vezes Por que é que tem que ser assim? Será que desistir das coisas Será sempre a pior parte de mim? Todas as noites, todo momento Me pergunto às horas no tempo Entregando ao vento Algo que me traga você Todas as horas, todos momentos Só me lembram você Eu não esqueço, mas não entendo O que eu fiz pra te perder Todas as horas, todos momentos Só me lembram você Eu não esqueço, mas não entendo O que eu fiz pra te perder Eu não esqueço, mas não entendo O que eu fiz pra te perder Mas todo amor e esperança Encontrei no seu olhar Um breve instante Nos seus olhos me enxergar De quanto tempo precisa De quanto tempo precisa Pra voltar a me amar Todas as noites, todas as noites Todas as noites, todos momentos Só me lembram você Eu não esqueço, mas não entendo O que eu fiz pra te perder Todas as noites, todas as noites, todas as noites Todas as horas, todos os momentos Só me lembram você Todas as noites, todas as noites 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 Praga você Algumas pessoas Vivem pra morrer Eu simplesmente morreria Pra lutar só com você Muito bom, viu gente? Que maravilha! Olha, é uma banda Delta Zero Isso é bom Meus anjos, eu só tenho que agradecer Vocês querem deixar mais um alôzinho aí pros nossos internautas? É, a gente queria deixar o MySpace também MySpace.com Barra Rock Delta Zero E também dizer que no dia 30 de junho A gente vai fazer um show Com bateria, tudo completo Guitarra, baixo No Isis Rock Bar, que fica em Santana Os ingressos é só pedir pelo celular mesmo Pelo contato que eu passei Quem quiser ir vai ser muito bem-vindo no nosso show Obrigado, Senna Muito bom, eu só tenho que agradecer vocês aí E volte sempre aí que vocês precisarem E lógico que a gente vai gostar muito De ter a presença de vocês aqui Obrigado, a gente precisa de programas mais como o seu Assim pra poder Está divulgando, né? Dar um apoio pra juventude Que a gente precisa muito A juventude principalmente de comunidades Assim como a gente Que a gente vem da periferia também A gente precisa de muito apoio Com certeza De programas como esse Obrigado Eu só tenho que agradecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meus anjos Você quer deixar Tchau, tchau